Eu estou aqui com a Francielle. Francielle, de onde você tá falando, Fran? Aqui de Seio, Rio Grande do Sul. Frio, chuva. Ela acabou me dizendo que tá muito frio lá. Mas qual é o frio, assim, que você fala? Qual é os graus? Ai, mais cedo eu olhei e tava 8, agora eu não sei. Ah, mas é que 8 graus aí no Brasil é muito frio, né? Porque não tem, assim, aquecimento no chão, não tem aquecimento, né? Igual nós temos aqui na Europa. 8 graus aqui na Europa, assim, não é tão frio. A gente tem o fogão a lenha pra aquecer. Sério? Bom, o fogão a lenha, que delícia. Mas eu lembro que quando eu morava em São Paulo, assim, quando ficava já 15 graus, 12 graus, era muito frio. Eu lembro que eu dormia com duas meias, duas calças, três cobertores, um em cima do outro, porque foi aquela coisa pesada, porque eu nem conseguia mexer, mas é porque era muito frio, né? Não tinha aquecimento. Aqui na Suíça a gente tem aquecimento no chão, né? Então, assim, a gente anda descalço, pode estar menos 5 graus lá fora, a gente anda com o pé descalço, porque é tudo quentinho, né? Ai, que coisa boa! Uma delícia! Então, deixa eu ver aqui quem já está aqui. Não consigo ainda ver as pessoas. Bom, eu não consigo, não consigo, a Mariana está aqui. Quem mais está aqui que eu não consigo ver? Bom, quem já está aqui, manda um coraçãozinho, um joinha aqui pra gente, pra gente poder saber que você está aqui. E nós vamos começar agora a nossa live. Estou aqui, estou muito feliz com a Fran, gente, ela acordou cedo. Eu sei que ela também, assim, igual eu, não gosto de acordar muito cedo, mas ela acordou extra cedo pra vir aqui e fazer essa live com a gente, né, Fran? Está todo mundo dormindo em casa, né? Sim, está, todo mundo. As três crianças morrindo. Por um lado é até bom que eu consigo prestar mais atenção, né? Porque as crianças acordadas não dá muito certo. É, eu imagino. E você tem uma pequenininha ainda, né? Dois anos ela tem? Sim, tem dois anos. Ai, gente, deve ser muito trabalho agora no momento. Eu lembro dos meus pequenininhos. Fran, disse então pra gente quais são os seus títulos no momento. Quem é Franciele agora, nesse momento? Bom, eu sou mãe de três, da Eduarda, de onze anos, do Matheus, de oito e da Sofia, de dois anos. Sou esposa, sou dona de casa e sou empreendedora. Trabalho em casa, né? A partir de casa. Aham. E você trabalha, assim, de casa online, assim? Como que é o seu dia a dia? É bem tranquilo, assim. Eu trabalho online, né? Eu procuro tirar pelo menos umas duas, três horas do meu dia pra dedicar pro meu trabalho. Mas é bem aleatório, assim, sabe? Ainda mais com criança pequena, né? É bem tranquilo, assim. Flui bem tranquilamente. E o seu esposo, ele também trabalha junto com você em casa, né? Sim, sim, sim. A gente trabalha junto nesse empreendimento. E agora pra esse momento que a gente tá vivendo, assim, tá perfeito. Porque a gente pode ficar em casa, a gente pode cuidar das crianças. Então tá sendo... Eu posso dizer que hoje tá sendo maravilhoso. Ai, que bacana! Não são todas as pessoas, no momento, que estão gostando dessa fase de ficar em casa, com os filhos, com o marido. O meu esposo também, desde que começou o lockdown, na verdade, antes, desde o dia 6 de março, ele tá em casa aqui. Mas, assim, a gente ama ficar em casa. As crianças amaram ficar em casa. Mas não são todo mundo, né? Não são muita gente que gostam de estar nessa situação. Muitas pessoas vieram até a mim porque se estressavam, que não estavam aguentando, não souberam lidar com essa situação. De ficar o dia inteiro com as crianças em casa, de ficar com o marido em casa, né? E eu acho que vocês estão ali levando como se fosse uma brincadeira. Porque eu acompanho você, eu acompanho as suas postagens, né? E, assim, eu sempre me divirto com as postagens de vocês. E a gente vê, realmente, o sorriso de vocês que tá uma coisa leve, não tá aquela coisa pesada, não é? É assim mesmo? Sim. É. É assim mesmo. Eu posso dizer que hoje é assim. Antes não era. Pois é. Isso que agora eu tô curiosa pra que você conte pra gente. Porque, assim, eu conheci você nessa fase, logo no começo. Antes de você fazer o primeiro curso, a gente conversou. E eu lembro dessa fase. Então, conta um pouquinho pra gente como que era, então, assim, a sua rotina, o seu dia a dia. Como que era a Franciele, né? Antes. Bom, antes eu era... Ui, caiu. Acontece. Erros de gravação, óbvio. Assim, antes eu posso dizer que eu era um poço de lástima. Eu me culpava por tudo. Eu... O problema do outro eu trazia pra mim. Eu me culpava por tudo que acontecia. Se não dava certo, eu... Acabava o meu dia, acabava a minha semana. A minha rotina era muito pesada. Eu sempre... Eu não conseguia levar as coisas de uma forma leve, sabe? Eu me preocupava muito com os problemas dos outros. A minha vida era um caos. Era... Não sei nem descrever. E hoje eu consigo levar as coisas muito mais tranquila, de uma forma muito mais leve. Não... Como falou no meu Facebook, né? Antes, o que que eu fazia? Aconteciam as coisas comigo. E eu ia pro Facebook. Me... Tipo, me abrir, sabe? Me queixar lá. E... Acabava que eu ficava esperando as pessoas me falarem coisas pra me deixar bem. E nem sempre acontecia isso. Então, eu ficava cada vez pior. Cada vez pior, sabe? E hoje, diante do que que eu faço, do meu trabalho, eu vi que isso tava me prejudicando cada vez mais. Sabe? Em vez de tá me ajudando, tava cada vez mais me prejudicando. E qualquer coisinha que as pessoas me falavam, qualquer coisinha negativa, assim, que eu olhei, já acabava comigo. E o que que acontecia? Eu acabava trazendo isso pra dentro da minha casa, pra dentro da minha família. Aí eu acabava prejudicando todo mundo. Meus filhos, então, assim, ficava uma agitação. Uma coisa mais horrível no meu relacionamento. Sem explicação. E agora, depois que eu fiz o curso, Mudou completamente. Eu não dou mais a mínima importância pras coisas que as pessoas me falam de negativa, sabe? Coisa que eu nunca imaginei que eu iria ser assim. Eu consigo levar minha rotina de uma forma tão leve, sabe? Antes eu fazia uma programação. E se aquilo ali não saísse exatamente como eu planejei, meu Deus do céu, sabe? Eu conseguia fazer da vida de todo mundo aqui de casa um calço. E agora, agora não, sabe? Se eu faço um planejamento e aquilo ali não saiu como eu queria, ok. Amanhã a gente tenta de novo, sabe? Se não deu amanhã, depois a gente tenta de novo. E assim a gente vai. Nossa, então eu quis dizer assim que a sua vida ficou mais leve, então assim. Muito, muito, muito. Ficou mais fácil, mais leve e mais prazerosa de se viver, né? Muito. E você sabe que você não é a única, né? Numa situação dessa. Tem vários alunos que também passam por essa situação de estarem, na verdade, infelizes consigo mesmo. Com a situação que estão vivendo. E o que elas fazem? Elas vão se distrair na internet, no Facebook, no Instagram. E quando elas vão lá procurar uma distração, elas acabam, na verdade, entrando em uma comparação. Elas vão lá pra receber amor, pra receber atenção e não recebe, né? Aí acabam entrando em uma comparação com os outros. Acabam se frustrando e depois descarregam tudo na família. Toda aquela frustração das mídias sociais acabam se carregando na família, né? Então, por aí, a gente vê o peso que tem as redes sociais na vida das pessoas, né? É, exatamente. Você também passou por isso. Você sabe como isso faz mal. As redes sociais estão apegadas, né? Na verdade, é um vício. Quando a gente quer se distrair assim, a gente pega de vez em quando o Facebook pra se distrair. E acabamos saindo de lá pior do que tramos, né? E, assim, eu lembro desse peso que você comentava comigo no começo. Eu lembro que você chegou, assim, um pouco em desespero, né? E quando foi isso? Eu não lembro mais. Eu acho que foi no ano passado, final do ano passado, não foi? Foi. Foi mais ou menos no meio do ano passado. É, eu lembro. E qual foi o primeiro curso que você fez? O primeiro curso que eu fiz foi o Esquema 23. Que foi, assim, o que eu aprendi a desapegar totalmente, assim, sabe? Das coisas... Vou dizer materiais, né? E essas coisas online, principalmente, né? Que a questão do Facebook... Porque é uma das mídias sociais que eu uso pra trabalhar. Então, o que que eu fazia? Eu abri o Facebook pela manhã, fazia minhas postagens. E ali eu ficava esperando as pessoas me darem o retorno, sabe? Então, eu ficava praticamente o tempo inteiro, sabe? Fazia, fazendo minhas coisas da casa. Mas dava aquela pausa pra entrar ali. Pra olhar ver se as pessoas tinham me dado o retorno. Mas não era, na verdade, isso que eu fazia, né? Eu entrava ali pra olhar o que que as pessoas estavam fazendo, né? E tudo. E isso, gente, isso é tão frustrante. Tão, assim, sabe? Consegue acabar com a vida da gente. E uma das coisas que eu aprendi no Esquema 23 foi essa parte, sabe? Essa, eu vou dizer, tipo uma transição, né? Da gente conseguir mudar. Tem uma parte do curso ali que fala, né? Sobre esse desapego, né? Das redes sociais. Depois de tu acordar de manhã, a primeira coisa que tu faz é tu agradecer. Tu levantar. Tu ter aquele momento pra ti. Pra depois tu ir lá pras redes sociais. Isso não era uma coisa que acontecia comigo. Eu acordava de manhã, abri o olho. A primeira coisa era o celular, né? Já ia direto olhar. E agora não. Agora é bem diferente. Foi uma coisa que eu desapeguei muito, assim. E até hoje eu sou assim. Eu entro no Facebook. Eu sempre falei estilo Kellen. Eu entro só pra fazer minhas publicações. E depois nem ligar mais. Isso. Dou uma olhada. Eu olho ali o perfil dos cursos, né? Ali do Esquema 23. O outro curso. A outra página ali que agora eu não esqueci o nome. Translutação de energia. Isso. Ali é onde tu faz os teus textos. Ali eu dou uma olhada. E só, sabe? A frequência da cura. É o grupo de frequência da cura. Isso. E eu olho, assim, que nem tem as minhas amigas que fazem publicações engraçadas. E que são mais alto astral, assim. Que já fica... Como eu curto bastante, já fica ali bem em cima do meu feed, sabe? Então eu entro ali, já dou umas risadinhas. Já tá... Pronto. Já não olho mais nada. Isso é importante. Isso é importante. Que nem assim. Eu também... Bom, isso aí são as mudanças de hábitos que você aprendeu com o Esquema 23, né? É o primeiro módulo. É a mudança de hábitos e costumes. Né? Que não tem como a gente alcançar algo novo na vida se a gente continuar fazendo as mesmas coisas. E eu lembro que eu também era assim. Então, assim, tudo que eu passo hoje pra vocês é uma coisa que eu também vivi. Então eu também tinha essa dificuldade com as redes sociais, né? Quando eu postava alguma coisa, por exemplo, pro trabalho, né? Logo no começo, eu lembro que eu ia lá, eu ficava esperando alguém dar o primeiro like. Eu ficava ali olhando. Quem vai dar o primeiro like? E quem é que vai comentar agora? E eu ficava nervosa se ninguém comentasse. Nossa, eu ficava... Era parecia uma doença, né? Eu ficava... Eu me martirizava com isso. E depois eu fui mudando, né? E aí eu vi que quanto mais eu me afastava das redes sociais, mais as coisas aconteciam. Quanto mais eu me desligava das postagens, mais as pessoas curtiam, mais comentavam, mais vinham coisas positivas, né? E eu lembro como eu sofria com isso, com as redes sociais. Como eu começava a me comparar com as pessoas. Por que que os outros conseguem e eu não consigo? Por que que os outros têm mais sucesso e eu não, né? Então foi só quando eu dei aquele reviravolta na minha vida, né? Quando eu mudei totalmente os meus atos, os meus costumes, foi quando as coisas começaram a acontecer, né? E é isso que eu passo pra vocês no Esquema 23. E como é que foi fazer o Esquema 23? Porque, assim, cada pessoa passa por ele de uma maneira e tem pessoas que fazem três, quatro vezes, até compreender, até conseguir uma cura, né? Como é que foi pra você fazer o Esquema 23? Bom, pra mim, eu posso dizer que foi muito tranquilo. Eu fiz ele de uma forma muito leve. Eu segui, eu recomecei ele umas duas vezes. Eu fui até a metade e eu, não, vamos começar de novo. Daí ia lá e começava de novo. Mas foi muito tranquilo, sabe? Muito as aulas, assim, elas fluem, sabe? É uma coisa, assim, que tu vai fazendo e tu não vai nem notando. Tanto é que é disponibilizado as aulas ali e a vontade que dá é de fazer tudo num dia só. De tão gostoso que é, sabe? De tu acordar de manhã e de saber que tu tem uma tarefa pra fazer, sabe? Que nem aquela da rotina que tu coloca ali no papel, desde o momento que tu acorda de manhã, sabe? É impressionante. Nos primeiros dias, assim, tu vai aí e fala assim, ah, isso não vai fazer tanta diferença. Depois, quando tu começa a olhar, tu diz assim, meu Deus do céu, olha só como eu mudei, como deu diferença no meu dia a dia, sabe? É uma coisa incrível. É incrível mesmo o que o curso faz, a forma leve que tu vai levando, assim, e tu vai vendo a tua mudança no dia a dia, sabe? Quando tu começa a olhar lá no início e tu vê assim, nossa, olha como que eu comecei e olha como que eu tô hoje, sabe? É incrível. É tão engraçado você ter falado desse exercício, porque esse exercício ninguém gosta no começo, porque ele dá trabalho, né? Toda vez que a gente consegue dar tempo pros outros, a gente faz tudo pelos outros, a gente se preocupa com os outros, mas conosco mesmo a gente não se preocupa, né? E esse exercício você precisa tirar um tempo pra você. Você precisa fazer suas anotações, né? O que você tá pensando, o que você tá falando, os seus hábitos, e as pessoas não gostam de fazer esse exercício. Mas todas elas que fizeram perceberam uma diferença depois de uma semana. Incrível, né? A gente reluta, na verdade, pra fazer algo por nós, mas quando a gente faz, a gente percebe uma diferença, né? Sim, é impressionante. Foi através desse exercício que eu comecei a ver como as redes sociais estavam fazendo parte da minha vida mais do que a minha própria família, sabe? Foi através desse exercício que eu comecei a ver. Uau! Nossa, que maravilha, né? E fazer assim quando você tem tempo, quando você tem vontade, isso eu acho que é a melhor coisa, né? E você tem o curso ali pra sempre. Sempre que você puder, você vai lá dar uma olhada. Aí depois você fez um outro curso, não foi? Sim. Acho que foi o Facebook primeiro. Eu fiz o Facebook. O Face, ele é dentro do Esquema 23, pelo menos. Quando eu fiz a minha plataforma era assim, né? Agora que deu uma mudada, não sei se ainda é. Mas eu fiz o do Facebook, que foi onde eu aprendi a fazer as minhas publicações. Eu comecei a ter mais um direcionamento, né? Até me ajudou muito em relação ao meu trabalho, sabe? As minhas mídias sociais ali eram muito poluídas, né? De compartilhamento, de um monte de coisa. E agora não. Agora tu vai olhar ali, é tudo falando sobre a minha rotina, como funciona o meu trabalho, sabe? É bem direcionada pra isso. E é bem melhor. Bom, assim, eu me divirto com as suas postagens. E entrar no seu Facebook e olhar as suas postagens é assim... É muito legal, né? Porque tem plataforma que você entra e fala Meu tios, é só compartilhamento de vídeo dos outros. É só coisa assim pesada que as pessoas postam, né? E o seu Facebook tá tão bonitinho, a família toda dando risada, brincadeira, TikTok. Assim, eu me divirto com as suas postagens. E é, na verdade, o Facebook é Dicas Essenciais. Mas ele ensina a verdade, a pessoa a mostrar a vida dela como se fosse um livro, né? É uma novela, é a sua própria novela, né? E o que as pessoas mais gostam é disso. É de saber o que você gosta, o que sua família faz, conhecer você, né? Ainda mais pra quem trabalha online, isso é necessário, né? Sim. E aí depois você fez o terceiro curso. Sim. Transmutação de energia. Esse é recente. Esse terminou faz algumas semanas, né? Agora em junho a gente terminou. Acho que o Transmutação de Energia, ele é um complemento do Esquema 23, né? Quando as pessoas já passaram pelo Esquema 23, claro que dá pra fazer ele sozinho ou fazer vice-versa, mas um complementa o outro, né? Eles são bem diferentes um do outro. O que que foi pra você o Transmutar Energia? Explica um pouquinho pra gente o que que você aprendeu com o Transmutar Energia. Essa parte eu tava até conversando com o meu marido ontem de noite. Eu disse, ai, que xícara linda! É! É! Eu amo xícaras. Pra tomar os meus chás aqui, eu tenho essas xícaras. Sim, conta. Você tava conversando com o seu marido. E daí, das coisas que a gente fala no nosso dia a dia, e agora fazendo o curso, a gente aprende que a gente é tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, se eu tô passando por esse momento, foi porque eu, em algum momento, eu fiz isso, fiz acontecer isso e por isso que eu tô aqui. E ontem a gente tava falando alguma coisa e eu peguei e disse pra ele, assim, eu disse Ai, mas como é complicado, né? E daí ele me olhou, assim, e eu disse Olha o que que eu tô falando! Claro que é complicado! Por que que eu tô falando que é complicado? Se eu tô falando é porque que é, né? Então, vamos mudar isso aí! Mas é impressionante como a gente traz o curso pra vida da gente, sabe? Tudo é... A parte da fala, tudo que a gente vai falar, sabe? A gente pensa umas duas vezes antes de falar, não. Sabe? Para a raciocina. A questão de responder as pessoas antes, me mandavam alguma mensagem, me perguntando alguma... Fazendo algum comentário, alguma coisa assim que não me agradasse, sabe? Ou até alguma cobrança de alguma coisa, assim, na minha vida. Eu, na hora, assim, eu já pensava, tipo, ai, meu Deus do céu, eu já ia correr, já respondia, sabe? Tipo, tô na mesma moeda. E agora não, agora, tipo, não, só um pouquinho. Fica falando comigo desse jeito, sabe? Não, fica quietinho aí no teu cantinho e depois eu respondo, sabe? Então, nossa, é tudo muito mais leve, sabe? Tudo flui muito mais fácil. Uma coisa que eu aprendi muito no curso é a questão da meditação. Tem sido muito importante pra mim, me dá vontade de meditar o dia inteiro. Ah, que maravilha! E isso, eu tô trazendo muito pra vida das crianças também, sabe? Ah, até tem uma partezinha do Esquema 23, que, voltando, né, no Esquema 23, a minha filha, ela sofreu um acidente ano passado e ela foi com muitos traumas, sabe? E isso, eu como mãe, acabou me deixando muito frustrada, assim, sabe? Em muitas coisas na minha vida. E o que que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer uma meditação que tem no Esquema 23. E, nossa, a gente usou os peijõezinhos, né? E tudo. E impressionante, sabe? Hoje, a gente conversa, a gente tem um costume, assim, de família. E todas as refeições, a gente gosta de sentar todo mundo junto na mesa, né? Almoço, é toda família na mesa. Família nós aqui em casa, que eu falo, né? E, então, ela conversando, assim, sabe? E aí, ela tem um canal no YouTube e as pessoas comentam alguma coisa pra ela, assim. E ela pega e fala, fica comentando, sabe, mãe? Ah, eu não dou bola, eu não, sabe? Olha, ela tem 11 anos. É incrível a mente dela, sabe? As coisas, assim, que fluíram. Tudo a partir das nossas conversas dentro de casa. Ai, olha, é incrível. Incrível o que tá sendo esse momento. Toda essa situação que a gente tá vivendo agora, né? Dessa pandemia. A forma que a gente tá vivendo é sem explicação, sabe? Tem gente que julga muito, sabe? Meu Deus, como é que pode ser assim, sabe? A gente tá passando por um momento tão triste, tão horrível. Olha quantas mil pessoas tão morrendo por dia, sabe? Só que, aonde que tá o meu foco? Meu foco não tá nisso. Meu foco tá em aproveitar, sabe? Eu, que nem eu falo do meu marido, Deus deu uma oportunidade pra nós, pra gente poder curtir mais a família, pra gente poder ficar mais em casa. Eu agradeço todos os dias por eu ter essa oportunidade de trabalho, pra eu poder trabalhar na minha casa, pra eu poder usar a internet pra trabalhar, sabe? Coisa que antes, meu Deus do céu, se fosse a Fran lá do ano passado, meu Deus, minha vida já teria um calço. Acho que sua casa já tava de cabeça pra baixo. Meu Deus do céu, não tem. Eu sempre fui muito de sair, sabe? Muito da rua, assim, de estar passeando, de estar... E eu sempre senti muita necessidade disso, sabe? Que nem, ah, eu ficava angustiada, ficava aquele momento, assim, ansiosa, e eu precisava sair, precisava dar uma volta, precisava, sabe? Meu marido sempre ficou muito parceiro pra isso, sabe? Ele via, assim, dizia, vamos dar uma volta? Daí a gente já saía. E agora não, sabe? Agora eu consigo curtir a minha casa, eu consigo curtir, assim, todos os detalhezinhos, sabe? No primeiro dia que deu a... Que parou tudo aqui, né? No sul, a minha filha quebrou a televisão. E a gente só tem uma TV. E a gente levou aquilo, assim, isso foi em março, dia 18 de março. Foi o dia que ela quebrou. O dia do aniversário da minha filha de 11 anos. E, nossa, se isso tivesse acontecido antes, já teria se tornado um caos dentro de casa, sabe? Meu Deus, como é que a gente vai viver sem televisão? Como que não... A gente ficou quase 70 dias sem TV. Que maravilha! E foi tão bom, sabe? Tão bom, assim, porque a gente começou a curtir mais, sabe? Os pequenos detalhes. Eu disse, não, a pandemia vai servir pra a gente aprender muitas coisas, muitas coisas mesmo, sabe? Tanto é que depois, quando chegou a TV, assim, a gente não tem o hábito. Faz, acho que, uns três anos já que o Rafa e a gente não tem mais hábito de assistir novelas, de assistir notícias, sabe? Porque isso faz muito mal, né? Pra vida da gente. Então, era mais aquele apego de filme, de série, né? Aquela coisa toda, assim. Então, agora tá. Quem utiliza televisão mesmo é a Sofia, que passa o dia inteiro olhando os filmezinhos dela, os desenhos dela, as musiquinhas que ela ama. Então, eu posso dizer assim, eu sou extremamente grata aos cursos que eu fiz, porque se não fosse o curso hoje, pode ter certeza que é notável pra todo mundo, sabe? Que a Urenha, muita gente pega e fala assim, nossa, como tu mudou, isso é tão bom, é tão gratificante, sabe? Bom, eu tô longe de você, mas assim, eu sinto, além de sentir você, eu acompanho você e eu vejo a diferença, né? Mesmo estando longe. Então, eu penso assim, nossa, as pessoas que estão perto, principalmente o Rafa, eu acho que quem mais sofre, né? Quando a gente não tá bem anteriormente, são os nossos parceiros, né? As esposas, os meus filhos. E eu acho que ele também tá percebendo, porque eu sinto, eu... Quando eu vejo ele sorrindo agora, eu vejo um brilho no sorriso dele, né? Que antes não tinha. Então, eu acho que é tão lindo quando as pessoas ao redor começam a te falar, nossa, Fran, você mudou. E é uma mudança pra melhor, né? Você mudou, você tá brilhando, você tá sorrindo agora do seu coração. Antigamente era um sorriso meio que forçado, né? Vamos sorrir quem precisa sorrir. Mas agora tá saindo uma coisa assim, tão natural. E a gente percebe essa calmaria, né? Tem uma pessoa aqui que perguntou, Lucas, Franco, Leão, Cadê as Crianças? Estão dormindo, né? Estão dormindo. É tanta calmaria em casa, é tanta paz que o marido e as crianças estão dormindo. Estão. Você comentou da sua filha, né? Que fez uma meditação do Esquema 23. Eu sempre falei, quando o Esquema 23 saiu pra venda, eu sempre falei, até crianças podem fazer o Esquema 23, porque ele é tão fácil de fazer, né? A linguagem que eu uso no curso é tão fácil que até criança entende. Na verdade, esse foi o propósito. Eu queria explicar de uma maneira que até uma criança entendesse. Porque se uma criança entende, qualquer adulto entende, né? Sim. E os meus filhos também. Os meus filhos sabem fazer a técnica. Os meus filhos, eles conhecem todas as aulas, tudo que eu falo nas aulas. As nossas conversas aqui, se vocês forem falar com eles de vibração, de frequência, eles vão conseguir explicar o que é isso. Então, é uma coisa assim que muda, na verdade, a cabeça da pessoa, a cabeça da criança, quando ela vai crescendo nesse ritmo, né? Sabendo que as coisas só mudam lá fora quando a gente muda por dentro. Nunca é o contrário, né? E você começou a mudar por dentro. E quando você começou a cuidar do seu templo, da sua casa, que é o seu corpo, você começou a gostar de ficar na sua casa. Você começou a se sentir bem na sua casa, sem necessitar de televisão, né? Você começou a se sentir bem em família, estando ali com a sua família. E eu acho isso incrível. Para mim, isso é o milagre, né? É o milagre da transformação interior, da cura interior. E isso é o que você está nos falando aqui hoje, né, Fran? E, assim, de todo o curso que você fez, você fez três cursos, né? Eu acho que o que mais tocou você foi o Esquema 23, pelo que eu estou sentindo. Mas, de tudo o que você aprendeu, o que, quando você lembra, o que é o que mais te toca? O que mais te chamou a atenção no curso? Ai, meu Deus, como é difícil escolher uma coisa. Mas, eu posso dizer que o que eu mais gostei, assim, foi que eu aprendi a ter o meu momento, sabe? Eu aprendi a me valorizar da forma que eu sou. Do jeito que eu sempre fui, e que, na verdade, eu sempre me escondi com medo do que as pessoas iam dizer, sabe? Não que seja uma coisa muito normal, tá? Mas, eu sempre gostei muito de coisas coloridas, sabe? De usar rosa, de usar laranja, de usar rosa e laranja, sabe? E, eu nunca fui, assim, dependendo do local, sabe? Tipo, não, eu tenho que cuidar muito do que eu vou usar, sabe? Ai, o que vão dizer, o que vão pensar, sabe? E, hoje, é só um pequeno exemplo, né? Mas, hoje, eu não dou mais importância pra isso, sabe? Eu vou fazer um stories pela manhã, assim, falando se meu cabelo tá daquele jeito. Eu faço. Eu não tô nem aí pro que os outros vão falar. Ontem, eu gravei alguns vídeos, né? Pra referente ao trabalho. E, também, por causa da chuva no meu cabelo, ele tava todo espavitado. Eu quero dizer uma coisa, eu vou gravar assim mesmo. Eu não tô nem aí, sabe? Eu tô falando do produto, eu tô falando... Vamos focar no produto, sabe? Não foca no cabelo. E, então, eu acho que eu posso dizer que essa foi a transformação que o curso fez na minha vida. Hoje, eu sou o que eu sou e eu não dou mais importância... Não que eu não dou mais importância porque os outros falam, sabe? Mas, as coisas boas, eu absorvo e o que é ruim, eu deleto. Sabe? Uau! Simples assim. Uau! Que transformação! Então, assim, praticamente, você aprendeu que, realmente, o outro não existe, né? Que é simplesmente você. E, quando você se foca em você, quando você é feliz com você mesmo, quando você tá bem, quando você se sente saudável, os outros também vão estar felizes, os outros também vão estar acompanhando essa sua energia, né? Essa frequência elevada que você tem. É, isso eu acho muito legal. Quem conhece as minhas histórias sabe, né? De vez em quando eu conto as minhas histórias aqui do que eu faço quando eu saio na rua, assim, que, pra mim, eu não vejo ninguém. Não tem outro. Todos eles são projeções minhas, na verdade, né? Então, assim, eu não me importo com o que vão pensar, o que não vão pensar, o que vão falar, o que não vão falar, porque, na verdade, são todos eu ali, né? Que eu tô vendo. Tudo projeção minha. Então, quando você aprende a viver dessa maneira, isso é liberdade, né? Você aprende a ser quem você verdadeiramente é sem se preocupar o que vão pensar, o que vão falar, porque você simplesmente é. Você é a Francielle. Com toda essa característica que você tem, a sua essência, você simplesmente é feliz por ser quem você é. E quando isso acontece, você se liberta da prisão. Da prisão de ser julgada, né? Todo mundo coloca uma máscara, na verdade, porque tem medo de ser julgada. E quando você aprende a ser quem você é, você se liberta desse medo. O medo é algo que realmente nos coloca dentro de uma prisão. E você, pelo que você está me falando aqui, você conseguiu se libertar dessa prisão. Eu acho que é por isso que todo mundo ao seu redor tá conseguindo sentir a diferença. Mas não para por aí, né? Eu acho que a transformação acontece todos os dias e você vai melhorando a cada dia, vai se despertando cada vez mais e vai melhorando, né? Todo dia nós estamos melhorando um pouquinho mais. E eu acho que você se tornou uma pessoa muito mais consciente, né? Ainda agora você falou, ah, eu estava conversando com o meu esposo, que eu falei uma coisa, prestei atenção. Quando a gente faz isso, antes da gente falar alguma coisa, ou quando a gente fala, a gente, ou, o que eu estou falando, né? Todas as minhas palavras criam minha realidade, então o que eu estou falando? Isso já é conscientização. Quando a gente começa a prestar atenção nas coisas que pensamos e que falamos ou como agimos, isso é o que cria a nossa realidade. Então você está no caminho certo. Você e seu esposo, a família toda, estão no caminho para a conscientização, para o despertar. E a vida fica muito mais fácil, muito mais prazerosa quando a gente está desperto, né? É verdade. E tudo fica mais lindo, né? Como a gente olha os detalhes, a natureza, de uma forma. Às vezes a gente sai na rua, assim, eu moro atrás da casa da minha mãe, né? Nos fundos. E a gente tem um pátio bem legal aqui, grande, assim. E nasce uma flor, a gente já olha, assim, meu Deus, olha como o Deus é perfeito, sabe? Olha a natureza linda que ele nos dá, sabe? Começar a notar os detalhes, né? A prestar mais atenção nos detalhes. Isso foi uma coisa que eu sempre passei para os meus filhos, isso desde antes até, né? De cuidar das plantas, de não arrancar a florzinha, porque ela tem uma vida, né? E tudo. E agora, nossa, muito mais do que antes, né? É uma coisa linda, assim, que a gente acaba passando para eles, né? De uma forma ou de outra. A questão que você falou também da minha ligação com o Rafa, dessa parte de falar, de cuidar muito das coisas que a gente fala, né? E do que a gente atrai, né? Para dentro da nossa casa, para a nossa vida. E a gente se entende muito no olhar. De falar e já se olha, tipo... Ah, tá, desculpa. Vamos reformular essa frase. O olhar é perigoso. É bem assim. Mas é... É, tá sendo muito bom. Muito... Muito perfeito. Eu... Agora eu consigo ver, assim, que Deus... Nós somos cristãos, né? Então, a gente... É incrível como a gente começou a ver as coisas de uma outra forma. Tipo, tudo que... Até a Bíblia, sabe? Quando a gente vai ler, assim, a gente conseguiu interpretar de uma forma completamente diferente, sabe? O que que... Que mensagem que a gente pode tirar daquilo ali, sabe? Antes, a gente acabava olhando e dizendo assim... Nossa, olha só. Tem razão isso aqui que eu estou passando, ó. Agora não. Agora a gente olha e vê completamente diferente, sabe? É... É incrível. É incrível. A gente consegue ver o poder de Deus em todos os... Em todos os campos, né? Toda essa energia, essa vibração maravilhosa que ele... Que ele manda pra gente. O quanto que a gente pode aproveitar e usufruir disso, né? É verdade. Eu sempre falo... Que Jesus sempre foi pra mim o meu maior mestre, né? Eu aprendo muito. E como... As interpretações das mensagens desse... Como mudou depois que eu despertei? Porque Jesus, na verdade, ele falava uma língua quântica que muitas pessoas não entendem, né? E quando você se desperta, quando você entra também nesse mundo quântico, você escuta as palavras de Jesus, você lê as palavras de Jesus e você interpreta da maneira que ele quis passar pra gente, né? Então, assim... Como as coisas mudam quando a gente acorda, né? Tudo se torna mais lindo. As palavras de Jesus se tornam muito mais claras, muito mais lindas. A beleza do mundo externo é muito clara, né? Então, você falou que... Achei lindo você ter falado. Ah, eu sempre ensinei meus filhos a não arrancar florzinha nem nada. Eu também sou assim. Por isso que eu não gosto de ganhar flores, né? Por isso que eu não gosto. Nunca gostei. A primeira coisa que eu falei com o meu esposo quando a gente se conheceu, eu não gosto de ganhar flores. Então, ele não me dá. Só assim... Uma vez eu tava no hospital, eu tava internada e ali tinha uma parede branca e eu falei pra ele... Eu lembro que eu falei pra ele poxa, essa parede ia ficar tão bonita com flores que ele me trouxe. Mas assim, eu não gosto de ganhar flores porque eu sei que elas vão ser arrancadas da familhinha dela, né? Então, eu amo rosas. No meu jardim é cheio de rosas, mas elas são plantadas, né? Elas ficam sempre ali em família. Então, achei lindo você ter comentado isso e como é que você educou os seus filhos. porque quando a gente desperta, quando a gente se conecta novamente com a natureza, com tudo o que é e tudo o que há, a gente tem vontade de chorar quando a gente vê as coisas mais simples da natureza, né? É verdade. Quando eu vejo uma árvore assim, quando eu vejo uma árvore cortada, quando a gente vai caminhar, aquilo me dá uma dor no coração de ver uma árvore cortada, né? Ou eu sempre... Tu sabe que a gente tem uma árvore, a gente fala que é a árvore da família. Ela fica mais ou menos perto do centro daqui da cidade. Ela é perto de um bairro industrial, assim, é uma árvore linda, sabe? Linda, linda, linda. E a gente passa por ela. Até agora a Sofia pegou a mania quando a gente sai, assim, ela pega e fala boa tarde, árvore. Porque ela quer ir lá na árvore. Porque quando a gente passa por ela, a gente fala boa tarde, sede tarde, fala boa noite, sede noite, sabe? A gente dá uma paradinha nela. E ela tá velha já, sabe? Eu não sei quantos anos ela deve ter e tudo. Só que ela já tá bem seca, assim, sabe? Bem murcha. E ela é muito grande. Os galhos dela já estão, assim, sobre os fios. E toda vez que a gente entra na rua, me dá uma aflição. Porque eu falo com meu marido, meu Deus, o meu maior medo é dobrar nessa rua e ver que talvez um dia a gente vai dobrar e a árvore não vai mais estar ali, sabe? Porque a gente vê, assim, que ela tá já num processo, sabe? E então pode acontecer, mas me dá um aperto no coração de como é que pode, né? Quando a gente começa a pegar, assim, os detalhes. Outra coisa também, que é engraçada, talvez quem tá na live vai morrer rindo, mas a gente cuida até das formigas aqui na nossa casa. Tem formigueiro nos cantinhos. A minha casa é toda limpinha, sabe? Brilhando, impecável, mas eu não tiro um formigueiro. Eu não tiro, sabe? Porque a minha filha pra mim fala assim, mãe, elas tão trabalhando, sabe? Tu tem que deixar, é um processo que elas têm que fazer. Imagina, elas passam o maior trabalho montando aquilo ali, tu vai lá e vai tirar. É, chega a ser engraçado. Já todo mundo dá risada, sabe? Mas a gente vai limpar, passou a superador, tem que cuidar, o formigueirinho ali no cantinho, né? Oh, gente, que coisa mais linda. Bom, eu consegui, assim, logo o meu despertar aconteceu ano passado, em janeiro do ano passado. E muitas coisas, assim, aconteceram que me fez pensar, uau, nunca passou isso comigo, né? De olhar uma fileira de formiguinha e chorar. Quando isso aconteceu, eu falei, gente, realmente eu despertei. Eu tava no meu quintal, tinha uma fileirinha de formiguinha, assim, elas tavam carregando folhinha, tava querendo perder a folhinha. E eu olhei, eu fiquei olhando ali, acho que uns 10 minutos, a lágrima descia, né? E depois, fazendo um curso, assim, com o Sadguru, ele fala muito sobre a formiga. Ele fala assim, você quer entender o que é perfeição, você quer entender o que é a majestade, então observe a formiga. A formiga é a máquina mais perfeita que existe no planeta Terra, ele fala, né? E isso, isso realmente, né? Então, quando você se conecta, assim, você olha as coisas mais simples que tem na vida e você é apaixonada por aquilo, você ama aquilo, porque você sabe que nós todos somos um, né? Nós somos um com a natureza, com os animais, com tudo que é, com tudo que há. E é essa compaixão que nasce no nosso coração. Esse é o sinal do despertar, a compaixão, né? Então, assim, muito, muito legal você ter contado essa história agora da formiguinha, porque eu me lembrei de mim. Que bacana! Fran, e, assim, eu acho que vão ter muitas pessoas pessoas que vão assistir essa live ainda depois, eu não tô acompanhando aqui quem é que tá na live, tem algumas pessoas aqui, mas eu sei que muitas pessoas vão assistir essa live ainda. E eu acho que tem muitas mamães aí passando pela mesma situação que você passava antes, que também passam tempo na internet, se distraindo com coisas, na verdade, que não as levam a nada, mas que atrapalham toda a vida da família, né? E, talvez, mamães que também gostariam de estar em casa trabalhando, né? De ter um negócio online. E aqui, é o que eu vou falar pra vocês agora, eu conheço a Fran, eu sei o que a Fran é capaz, eu sei o que ela pode ensinar. Então, se mamães estão aqui vendo essa live e também querem aprender a trabalhar dessa maneira, eu indico a Fran, sim. Porque a Fran, ela vai poder ensinar pra vocês como é que ela consegue conciliar conciliar três filhos, marido, serviços de casa e ainda um negócio online, né? Então, Fran, fala aqui com todo mundo que vai assistir essa live, qual a mensagem que você gostaria de passar pras pessoas que estão aqui assistindo? Ah, eu queria dizer que, pra não desistir, nunca, que se você pensa que é difícil, não é. É a gente que dificulta tudo, é tudo muito... Na empresa que eu trabalho, um dos lemas que falam muito é que o nosso negócio, ele é puro e simples e eu posso dizer que a vida também é assim, sabe? É puro e simples, é a gente que dificulta tudo. Então, a gente pode sim levar a vida de uma forma muito mais leve, que a gente pode sim trabalhar através da nossa casa, que a gente pode ganhar dinheiro sim através da internet de uma forma muito tranquila, sem pressão, sem... com tudo fluindo de uma forma tranquila. É isso que eu tento passar pra minha equipe, é isso que eu procuro ensinar, sabe? Tudo que eu aprendi através do curso do Facebook, que é uma coisa que eu procuro passar muito pro pessoal que vai entrando pra trabalhar com a gente. Então, é o que eu sempre falo, não adianta a gente se desesperar, não adianta querer meter os pés pelas mãos, e pra mim também tá sendo um processo, eu ainda não tenho a vida que eu quero, mas eu tenho certeza que ela já tá ali prontinha pra mim, que eu tô só seguindo o caminho. então, é isso que eu procuro passar pro pessoal, né? Então, quem quiser fazer parte da minha equipe, pode ter certeza que vai ter esse processo de tranquilidade, alegria e diversão, né? Porque a gente é assim... Uau! Que maravilha! Então, assim, quem gostaria de falar com a Francielle, vocês têm aqui o contato dela, é só clicar no nomezinho dela aqui e mandar uma mensagem pra ela. Eu vou também estar dividindo o link dos cursos, se vocês quiserem também ter mais informações sobre o curso. Se você quiser também saber sobre o curso e perguntar pra Fran, a Fran tá aqui, vocês podem perguntar pra ela, ela vai responder pra vocês também. E eu acho que a mensagem foi passada, né, Fran? Eu acho que... E pode ter certeza que tudo que eu sou hoje, né? Essa Fran que tá falando aqui hoje é a... Tudo o resultado dos cursos da Keurin. Oh, que lindo! E se não fosse... Nossa, eu tô sempre falando, sabe? Eu sempre pro meu amigo eu pego e falo assim, meu Deus, vocês precisam conhecer a Keurin, ela é um ser de luz incrível, vocês não têm noção da vibe dessa mulher. Oh, que gratidão! Que lindo! Obrigada! Ai, gente, não, vocês são os amores. Obrigada, Fran, obrigada mesmo. Nós somos uma família. Eu falo, quem entra pra fazer o curso Esquema 23 é pra sempre. Só sai quem quer, né? Mas a gente acaba virando uma família. Eu sempre tô dando seminários. Hoje à noite tem mais um seminário, então, assim, os alunos do Esquema 23 têm pra vida inteira seminários, workshops, tudo gratuitamente, né? Ficam pra sempre no grupo e a gente tá sempre em contato. A gente tá sempre uma ajudando a outra. Nós temos, assim, grupos de ensino e elas ficam, assim, como se fosse uma família, uma ajudando a outra. E eu acho, assim, tão bonito, né? Não tem esse negócio de competição, de uma querer ser melhor que a outra. Todo mundo tá despertando junto, todo mundo tá aprendendo junto. E entrar pra Academia Perfect We é simplesmente entrar pra uma família, uma família do despertar, né? Da conscientização. Isso é muito bacana. Fran, muito obrigada, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada por ter deixado o esposo e as crianças na cama dormindo. Obrigada por ter vindo aqui nessa live de manhã cedinho aí no Brasil, né? Muito obrigada. Fiquei muito feliz de você ter passado esse tempinho aqui comigo agora, viu? Eu também fiquei muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Eu amei de paixão. Adoro conversar contigo, tu sabe disso. É recíproco, viu? O carinho é recíproco. E muito obrigada mesmo. Então, dá um abração no Rafael, dá um beijinho nas crianças, né? E não sei se você vai estar hoje no seminário, mas se não a gente se vê... Vou, vou sim. Vou sim, já tá anotadinho na agenda. Então, até mais tarde. Então, Fran, um beijo pra você. Um beijo. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo a live e nos vemos nas próximas. Tchau, gente. Fran, você pode ficar aqui mais um pouquinho. Tchau, pessoal que tão ainda live. Tchau.